Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um estranho fenômeno foi observado essa noite em várias cidades do México, segundo relatos de moradores. Essas luzes eram vermelhas e laranjadas, pareciam que estavam caindo do céu. Vários internautas acreditam que essa estranha luz vermelha, seja algum tipo de portal para outra dimensão. Já outros acreditam que isso, seja algum evento meteorológico normal. Veja as imagens elas são impressionantes. Vários internautas acreditam que estão em casa. Vários internautas acreditam que estão em casa. Vários internautas acreditam que estão em casa. de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.